Olha! Olha! Ei! Está fazendo o teatro da rua A quadra! O que sai de baixo atrás? Que o que era a água? Eu entendo o que ia do caralho. Estes outros já tinham ficado baixo dela ali. Ele esteve lá acima, quase praticamente. Aqui está o Gato do Caralho. Olha o que sai desse. Olha lá bolha, deixa aquiser. 10. 12. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. O que é que tem suma? Olha! Ô Maribel temos que ir embora Está tão humilhado, olha! É diferente, as duas rodas ali espetam mais e têm o suficiente para subir. Ali é buraco! Ali é buraco!